Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o final de The Last of Us Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo Como vocês já sabem, a gente tá sempre falando de dois episódios Então hoje a gente vai falar sobre o episódio 8, que foi o da semana passada, e o 9, que foi o episódio de ontem Tem várias coisas pra gente falar, mas não esquece que esse vídeo tem spoilers desses dois episódios Então se você ainda não assistiu e não quer levar spoiler, pausa o vídeo, vai lá assistir os episódios e volta pra gente poder conversar Eu acho que ao invés de falar separadamente dos dois episódios, eu já vou entrar e falar de tudo que aconteceu em um conjunto Porque eu acho que são episódios que até se conectam bastante, né? Eu acho que esses dois episódios, eles foram muito intensos pra construção de personagem da Ellie e do Joe, óbvio Pra essa formação na relação dos dois, né? Pra intensificar ainda mais a relação deles Que é uma coisa que a gente já tinha falado lá no começo da temporada, né? De que essa temporada seria essa jornada pra gente entender mais dessa conexão No outro bloco de episódios, no episódio que eles encontram o Tommy, a gente teve também um momento de mudança, né? Dessa relação dos dois, porque eu acho que foi o primeiro momento em que o Joe, principalmente, admitiu pra si mesmo Que ele se importava com a Ellie muito mais do que ele deixava transparecer, né? Do que ele queria que transparecesse, digamos assim E afinal de contas, por muito tempo, ele ficou muito em negação em relação a ela e em relação a como ele se sentia Por conta, né? Da filha dele e tudo mais, e do passado e de o quanto ele sabe que ele se importar com alguém E ele criar uma conexão com alguém vai acabar levando ele ao sofrimento Porque não aconteceu só com a filha dele, mas também com várias outras pessoas com quem ele se importou depois, né? Enfim, então ele tem essa barreira, e aí eu acho que essa barreira ela cai Só que nesses dois episódios, né? No 8 e no 9, a gente tem momentos muito importantes pros dois personagens Então primeiro, lá no episódio 8, a gente tem um momento difícil pra Ellie Porque eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente vai ver, né? De fato, na tela Ela tendo que lutar pra sobreviver em uma situação onde ela não, talvez, enfim, conseguiria sobreviver antes do Joe, né? A gente vê o quanto esse instinto de proteção que o Joe tem em relação a ela, também existe dela em relação a ele, né? Porque ela faz de tudo pra proteger ele, a gente vê então ele tá lá machucado, ela dá uma arma pra ele Fala, você precisa se proteger se alguém aparecer, mas ela faz de tudo pra proteger ele, né? Então ela se coloca nessa posição, se colocar em risco exatamente pra proteger ele E aí a gente vai ver, talvez, uma das histórias mais interessantes dessa temporada Que é esse grupo, essa comunidade de pessoas que é comandada por um pastor E o cara que simplesmente é... ele é bonzinho, né? Ele é uma boa pessoa, ele acredita em Deus, assim, né? E aí ele meio que justifica várias coisas com certas ações E a gente vai descobrir que o cara, né? Os caras que atacaram o Joe e a Ellie Enfim, entraram em combate ali com eles, alguns episódios pra trás Que acabaram causando esse machucado no Joe, né? Eles faziam parte dessa comunidade e existe uma sede de vingança Mas esse pastor sente uma necessidade, né? Uma vontade de se provar uma boa pessoa E proteger a Ellie, né? Ele até tenta falar pra ela Eu acho que você tem um instinto de liderança, eu acho que nós dois juntos poderíamos chegar em lugares e tal E ela quer que ele se foda, né? E aí depois a gente vai descobrir, então, que rolou, inclusive, um canibalismo Ali dentro da comunidade, né? Que ele serviu comida de humano pras pessoas que moravam ali Então a gente tem a entrada nessa nuance E logo em seguida disso a gente tem um embate muito intenso entre a Ellie e esse cara Porque ele passa, né? Da empatia barra vontade de ajudar pro ódio muito rápido A partir do momento que a Ellie se nega a receber essa ajuda, né? Se nega a se juntar a ele, a fazer parte daquilo E aí rola ali uma das cenas mais tensas de The Last of Us Pelo menos dessa temporada, né? Onde ela tá se escondendo dele e eles lutam E aí ali, pela primeira vez até então, a gente vê a Ellie matando uma pessoa, né? E aí a gente vê ela matando ele e, enfim E depois o Joel encontra ela e aí tem uma cena belíssima dos dois se reencontrando E ele falando que tava tudo bem e tal E a gente vê uma mudança na Ellie depois disso, né? Que depois, inclusive, a própria Ellie vai falar pro Joel Essa não foi a primeira vez que ela matou uma pessoa, ela teve que matar a Riley, né? A melhor amiga dela, que é uma coisa que tava subentendida Mas então nesse episódio ela assume que foi isso que aconteceu Porque afinal de contas as duas foram mordidas Mas a Ellie é imune, então só a Riley se transformou Eu acho que uma coisa que é interessante, né? Desse episódio e o impacto que isso traz É que, obviamente, o Joel vê uma mudança na Ellie A partir do momento em que ela tirou uma vida Não sem justificativa, mas com uma motivação diferente Porque com a Riley, ela, obviamente, sente, né? Isso que ela fez, ela sente essa pessoa que ela teve que matar E foi uma coisa que, obviamente, não é fácil pra ela É uma coisa que causa um trauma, causa cicatrizes e tudo mais Mas eu acho que as situações eram muito diferentes, né? E existe uma violência muito maior nessa morte Que ela faz, então, nesse episódio 8 Que ela mata essa pessoa no episódio 8 E a gente vê essa mudança e o Joel vê essa mudança E eu acho que essa mudança também é importante Pra essa necessidade ainda maior da Ellie De querer fazer o que é certo De querer ajudar a humanidade De querer provar que ela consegue fazer uma coisa boa Eu acho que isso permeia muito a personagem durante essa temporada E, obviamente, ela, em vários momentos Se coloca numa posição onde ela seria mais corajosa Talvez do que ela realmente seria numa situação como essa Porque a gente vê o impacto que isso teve nela, né? Então, enfim Eu acho que é um momento muito importante pra essa personagem Porém, acho que uma questão importante também da gente destacar É que nesse nono episódio A gente vê, então, uma teoria de como ela teria se tornado imune Então a gente vê a mãe dela, que está grávida E aí a mãe dela é mordida bem na hora que ela tá dando a luz Aí ela corta o cordão umbilical E aí, em teoria, isso seria o suficiente pra dar essa imunidade Que depois, mais pra frente no episódio A gente vai ver a Marlene falando Que essa é a teoria de que o fungo cresce dentro do cérebro E ele coexiste dentro dela Porque ela nasceu já dessa forma Ele esteve presente ali na formação dela Então, provavelmente, é isso que gera ela ser imune E não é uma coisa tão fácil assim Porque é basicamente... É, não, né? É uma sentença de morte pra mãe Então, inclusive, a gente vê depois que a mãe dela A Marlene mata a mãe dela e pega ela, né? A pedido da própria mãe dela Mas a mãe dela mente, né? Sobre a Ellie Fala que ela cortou o cordão umbilical antes de ser mordida O que a gente sabe que não é verdade Mas, de qualquer forma, né? É isso que gera Eu achei que essa cena inicial do episódio foi muito intensa É uma cena muito angustiante, né? Uma cena muito difícil Porque a gente já sabe que as coisas vão dar errado Mas, ainda assim, eu acho que toda a construção da cena E, enfim, esse desespero dela De chegar em um lugar seguro De tentar se proteger Saber que tem um infectado correndo atrás dela Então, é uma cena muito intensa Momento de tensão Dito tudo isso Eu achei o nono episódio um pouco anticlimático Antes de vocês tirarem aí as facas E tentarem me matar Vamos com calma Vamos conversar Tá tudo bem se você não achou Tá tudo certo Opiniões diferentes Não precisa xingar o amiguinho Mas, achei que a construção desse episódio Poderia ter sido feita de uma forma um pouco mais lenta Um pouco mais gradual Porque, afinal de contas, eles estão ali andando E eles estão a temporada inteira Tentando encontrar esse QG dos vagalumes e tal E a gente tem até um momento em que o Joe fala pra Ellie Que eles podem desistir Que eles podem ir embora Voltar lá pra comunidade do Tommy E ficar lá E viver a vida E foda-se Tipo, dane-se o resto, né? E a própria Ellie fala que não Que eles já chegaram até ali Que eles querem Que ela quer ir até o final Mas que depois Ela vai seguir ele pra onde ele for Eles vão continuar juntos e tal E eu acho que esse episódio foi muito legal Nesse momento onde os dois Meio que admitem e assumem O que o outro significa Pra eles Porque, afinal de contas É difícil pensar em dois personagens Que sejam mais emocionalmente constipados Do que a Ellie e o Joe Eles claramente têm problema em admitir ali os sentimentos Em admitir que eles se importam Que eles foram afetados Por aquela coisa Que eles obviamente sabem que existe essa relação Mas eles têm ainda certas reservas Em falar sobre isso tão abertamente E aí a gente tem uma cena muito linda Eu acho que talvez tenha sido a minha cena favorita do episódio É que eles estão conversando E o Joe fala Ele admite que depois que a Sarah morreu Ele tentou se matar E ele errou, né Ele não conseguiu se matar E ele disse que ele tava pronto pra isso Que ele já não via mais sentido nas coisas Que, enfim, né Que ele tava pronto pra deixar de viver E aí a Ellie pergunta pra ele Se então é verdade, né Que o tempo cura todas as feridas E aí ele fala que não foi o tempo E deixa subentendido, né Que foi ela Que foi a relação deles Que foi essa amizade que eles criaram Essa relação, né De pai e filha que eles têm Que foi construída aí nesse negócio E ali a gente já vê A importância, né Ali a gente já vê Essa conexão O quanto cresceu E o quanto tudo isso Se tornou muito pessoal pro Joe E obviamente que isso Vai abrir um precedente Para algo que sabemos que vai acontecer Porém Ao meu ver Eu acho Que eles poderiam ter dividido Esse episódio em dois A gente teve episódios muito difíceis até então O episódio 8 Foi um episódio muito intenso O episódio 7 Foi um episódio que eu gostei muito Mas ele é um episódio mais parado, né Mas ele é um episódio muito importante Para a história E aí eu senti que esse episódio Ele é muito importante, né Esse episódio 9 Ele é muito importante E eu acho que eles não deram espaço O suficiente Para ele ser tão importante Eu acho que a gente poderia Inclusive ter tido Mais desse momento Entre o Joe e a Ellie Dos dois conversando Contando coisas do passado, né Contando Falando sobre traumas Falando sobre como eles lidam Com tudo isso E falando um pouco Sobre o que essa jornada Causou neles, né O quanto essa jornada Tornou os dois inseparáveis Da forma com que eles são E aí esse é o momento Que eles são capturados Capturados Que depois a gente vai descobrir Que são, né Os Vagalumes Os Fireflies Seria a Resistência Que seria o grupo de pessoas Que eles estavam procurando E aí eu olhando, né E pensando numa questão ali De storytelling e tudo mais Eu acho que esse episódio Poderia ter se beneficiado De ser um episódio Dividido em dois Ele não é um episódio muito longo Ele tem 45 minutos Acho que 47 minutos, talvez Então ele não é um episódio Dos mais longos da temporada A gente tem episódios muito maiores E eu acho que O momento onde a gente chega Ali nos Vagalumes Era o momento Que a gente tava construindo A temporada inteira Eu particularmente Gostei da jornada Eu acho que é uma ótima jornada Eu acho que Tem momentos difíceis Tem momentos divertidos Tem momentos tristes Mais momentos tristes E muitos momentos tristes Tem momentos de ação É uma jornada Muito cheia de altos e baixos Em vários sentidos Só que a gente Caminhou pra chegar aqui E aí eu acho que A resolução de tudo Ali dentro do QG Dos Vagalumes Foi muito rápido Teria sido mais legal Se eles tivessem Até cortado o episódio Ali no momento Que eles são capturados E feito um décimo episódio Só com eles Ali no QG No hospital dos Vagalumes E talvez construindo mais Essa tensão Sobre essa cirurgia Que a Ellie vai fazer Porque então a gente descobre Que eles levaram ela Pra cirurgia A Marlene não falou pra ela O que que é É a cirurgia Só falou A gente vai fazer uma cirurgia e tal Mas é uma cirurgia Da qual ela não sobreviveria Porque afinal de contas Eles precisam Abrir a cabeça dela E estudar o cérebro dela E a infecção dentro do cérebro Pra eles entenderem Como replicar isso E como transformar isso Numa cura Poderia ter sido Esticado um pouco Eu acho que eles Se beneficiariam De ter um drama a mais Uma tensão a mais ali De repente o episódio 9 Terminar com eles Sendo capturados Sem a gente saber por quem Ou descobrindo Que eram os Vagalumes Mas sem saber exatamente O que tá acontecendo Um momento que é muito importante Pro personagem do Joe Porque é o momento em que a chave vira E ele decide que ele não vai deixar as coisas barato E ele sai Sequência de matança Ele começa a matar todo mundo Dentro do QG Ali dos Vagalumes Pra salvar a Ellie E ele mata todo mundo Ele não tem piedade de ninguém A questão não é se a pessoa Tá ameaçando ele Ou não É simplesmente Qualquer pessoa Que apareça no caminho dele Então existe uma mudança A gente viu lá no episódio Com o Tommy Que ele próprio fala Que ele não sabe Se ele consegue fazer isso Porque ele hesitou muitas vezes E aí nesse momento A gente vê que ele Perde a linha totalmente E aí ele faz de tudo Resgata ela E no final Mata a Marlene também Seria a pessoa que sabia Dessa condição dela Porque afinal de contas Tá tudo ali Tudo forma ali Um círculo E ele mente pra Ellie No final Ele fala pra ela Que então tinham várias pessoas E várias crianças Que estavam servindo como Estudo E eles nem quiseram Nada com ela E que daí no final Eles foram saqueados E todo mundo morreu Mas eles conseguiram escapar E aí eles vão viver Felizes pra sempre Tipo assim Aí eles podem viver em paz Porque afinal de contas Não tem o que fazer Esse grupo de pessoas Que em teoria estaria Atrás da vacina Da cura Não está mais E a própria Ellie Desconfia né Ela fala Você jura que você Tá falando a verdade E ele fala que sim E aí acaba o episódio Eu gosto desse final Mas eu acho que Todo esse momento Da matança Toda essa parte Dos volumes Eu senti que foi Muito rápido né Eu senti que eles Poderiam ter Esticado um pouco mais Poderiam ter dado Mais pra gente A gente poderia ter Visto mais disso né Desse Enfim De tudo que acontece ali Do que ele descobre De outras pessoas Eu acho que tinha Um outro jeito De contar essa história Então Eu confesso que Essa parte Pra mim Foi um pouco decepcionante Eu acho que foi Um pouco anticlimático Acho que óbvio Isso termina num final Muito legal Que é dos dois Com essa relação aí Mas Meio que tendo já Essa grande mentira Que o Joe Tá carregando né Porque ele sabe Que se ele falasse a verdade E a própria Marlene Fala isso Que se deixasse Pra ele escolher Ele sabe que ela Escolheria se sacrificar Pra ajudar os outros né E o Joe Não consegue abrir mão Disso Ele não consegue Abrir mão dela Então ele acaba Matando todo mundo Pra poder Tirar ela dali E proteger ela Então eu acho Que tem várias coisas Que são interessantes Mas eu senti Que o ritmo foi Um pouco acelerado Acho que poderia ter sido Um pouco mais devagar Poderiam ter Aproveitado mais De repente nem precisaria Fazer dois episódios Mas talvez Fazer esse episódio Um pouco mais longo Aproveitar mais esse momento Que eu acho que É o grande clímax da série Por mais que a gente Tinha tido momentos Muito incríveis até então E principalmente No episódio 8 Que o final do episódio É simplesmente De tirar o fôlego Eu acho que esse daí Poderia ter Ele poderia ter mirado Pra ele ser mais Ousado E mais Mais instigante Do que ele realmente foi O momento né Ali o Joe Matando todo mundo E sem piedade E sem filtro nenhum É um momento muito importante É uma virada de chave Do personagem muito grande Mas ao mesmo tempo Eu sinto que As coisas foram Um pouco apressadas demais E aí eu nem consegui Aproveitar tanto assim Então acho que eu Vejo ali Outras coisas Que poderiam ter sido feitas Que talvez teriam sido Mais interessantes Então é isso Essa foi a minha crítica Do final da temporada De The Last of Us Se você perdeu A gente tem vídeo De cada dois blocos De episódio Então do primeiro Depois do dois e do três Do quatro e do cinco Do seis e do sete E do oito e do nove Então volta Vai assistindo todos eles Vamos comentar sobre tudo O que rolou Quero saber o que vocês Acharam desse final Então deixa aqui pra mim Nos comentários Não esquece de se inscrever Aqui no canal E a gente se vê Pra segunda temporada De The Last of Us Um beijo Om beijo E a gente se vê Pra mim Um beijo E a gente se vê Um beijo Obrigado.